Glória a Deus, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, queridos? Glória a Deus, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Queridos, estamos na presença de Deus, estamos na presença daquele que pode todas as coisas e é por isso que nós estamos vivendo em meio a tantos testemunhos. Deus, eu quero declarar que o teu milagre está a caminho, o teu testemunho será o próximo. Eu quero que você já comece esta live comigo, eu quero que você comece esta oração já declarando, sim, declarando pelo poder de Deus, pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você escreva aqui embaixo, eu creio, o meu milagre está a caminho, o meu testemunho será o próximo. Sabe, queridos, quando nós declaramos assim, nós estamos liberando no âmbito espiritual para que os milagres aconteçam, para que verdadeiramente o nosso testemunho seja o próximo. Se você quer que o seu milagre chegue, se você quer que o seu testemunho seja o próximo, então já declare agora. Declare assim também, escreva aqui embaixo, eu creio, o impossível aos homens é possível para o meu Deus. Escreva isso, eu creio, o impossível aos homens é possível para o meu Deus. Sabe, queridos, todas as vezes que nós nos achegamos diante da presença do Todo-Poderoso, todas as vezes que nós nos achegamos diante de Deus e colocamos as nossas lutas, os nossos anseios, as nossas necessidades diante dele, tudo ao nosso redor é transformado. Sim, tudo ao nosso redor é transformado. E a palavra que Deus colocou no meu coração para nós nesta noite está no Salmo 23, que é o Salmo que eu vou usar daqui um pouquinho para orar e profetizar, para abençoar a sua vida. Ali no versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, talvez hoje você esteja passando literalmente pelo vale da sombra da morte. Talvez laços de morte estejam, estejam, estejam rondando a tua casa. Eu não estou falando só de uma morte física, o que já obviamente é terrível, mas a pior de todas as mortes é a morte espiritual, queridos. Porque a morte física, sim, é terrível, existe uma separação, uma separação acontece, uma separação das pessoas, um despedir. Não eterno, mas nesta vida para sempre, sim, é terrível. Mas a morte espiritual, ela é muito, mas muito pior. Porque a morte espiritual fala de uma separação, não só entre aqueles que se amam, mas fala de uma morte espiritual eterna. E o que eu quero dizer é que Deus pode nos livrar das duas. Sim, o nosso Deus pode nos livrar das duas. Tanto dessa morte, digamos que passageira, para você entender, que é a morte física, sim, porque é uma morte passageira, porque aquele que morre em Cristo, aquele que está em Cristo, quando um dia vier a falecer, a falecer, a morrer, este morre uma morte passageira, e ele desperta para a vida eterna. Agora, aquele que está separado de Deus, nesta vida, esse morre uma morte eterna. eu quero pedir em nome de Jesus, para que se você esteja hoje vivendo, para que se você está hoje vivendo, literalmente no meio do vale da sombra da morte, se a morte das tuas emoções tem sido anunciada pelo teu inimigo, eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está agora olhando para você. Deus está olhando para você agora e dizendo, meu filho, minha filha, eu posso mudar todas as coisas. Talvez você vê laços de morte rondando o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa. Eu quero dizer no nome de Jesus, que esses laços são quebrados pelo poder do nosso Deus. Interessante, nós entendemos então que quem está em Cristo, jamais verá a morte. Por isso que o salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação terrível. Você olha e todos os seus sonhos estão morrendo, sua família está morrendo, suas finanças estão morrendo, suas emoções estão morrendo, mas você vai declarar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, escreva aqui embaixo, não temerei mal nenhum. Mas qual é o segredo? Não é só ter fé para não ter medo, o segredo está na continuação, porque tu estás comigo. O segredo é nós andarmos com Deus, queridos. O segredo de todas as coisas é nós andarmos com Deus. Sabe qual é a parte mais maravilhosa disso tudo? É que para nós andarmos com Deus, na verdade não precisamos fazer força. Jesus já fez toda a força necessária. Na verdade, ele entregou todas as suas forças. Ele foi até as últimas das consequências. Sim, ele foi a última de todas as consequências. Ele deu tudo para que nós hoje tivéssemos livre acesso até a presença de Deus. Então não tenha medo se os inimigos estão se levantando contra você, você está nas mãos de Deus. Não tenha medo se os teus inimigos estão cantando ou contando e cantando vantagem contra você, tentando anunciar a tua morte. Alguém vai dizer, credo profeta, será que isso existe? Irmãos, infelizmente, às vezes existe isso até entre irmãos de sangue. Se você em algum momento já acompanhou notícias, ou se você acompanha elas, você sabe e é minha testemunha de que infelizmente isso é verdade. Muitas vezes existe irmão tramando a morte de irmão, esposa tramando a morte do marido, marido tramando a morte da esposa, desejando, às vezes até chegando às vias de fato. Mas eu quero dizer uma coisa, você que está em Cristo, você que está em Deus, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo porque Deus está com você. Você não vê nenhum caso na Bíblia de alguém que tenha se apegado em Deus e tenha se dado mal. Isso não existe. E nunca existirá. Ou seja, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Se você segurar agora nas mãos de Deus, você já é mais do que vencedor. Amém? Você recebe essa palavra de encorajamento? Você recebe essa palavra agora para levantar você e você seguir em frente com fé, declarando, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Escreva aqui embaixo, não temerei mal nenhum, porque o meu Deus está comigo. Escreva isso. Não temerei mal nenhum, porque o meu Deus está comigo. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Posso orar por você? Eu quero, antes de orar, quero ainda declarar as bênçãos proféticas do Salmo 23. E eu quero pedir a você que ainda não deixou o seu like, se essa palavra te abençoou, clica nessa imagenzinha ali, deixa o seu like aqui, porque isso vai fazer com que o YouTube mesmo mostre para mais e mais pessoas esta oração. Amém? Você me ajuda deixando o seu likezinho aí? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva em nome de Jesus, me permita ser profeta de Deus sobre a sua vida. Eu estou aqui todos os dias, de domingo a domingo, seis e meia da manhã, onze horas da manhã e seis e meia da noite. Amém? Feche os seus olhos, abra o seu coração, quero profetizar sobre a sua vida o Salmo 23 e orar por você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei seguro na casa do Senhor para todos sempre. Pai, eu oro e eu abençoo, meu Deus, cada família, cada homem, cada mulher, cada pessoa que chegou até aqui, meu Deus, nesta live. Senhor, eu declaro as tuas mais ricas bênçãos sobre esta casa. Eu declaro, meu Deus, este marido que está distante da esposa. Eu declaro ele voltando para o coração da sua esposa. Eu declaro este filho que está distante da família. Eu declaro ele voltando para casa agora. Em nome de Jesus, meu Deus, eu declaro causas na justiça sendo destravadas agora. Eu declaro, meu Deus, que esta semana será a melhor semana de nossas vidas. Escreva aqui embaixo, agora em fé, mesmo enquanto eu oro. Escreva aqui, eu creio, esta semana será a melhor semana de minha vida. Escreva isso agora com fé. Vai, declara isso. Vai, declara. Declara isso. Escreva assim, ó, eu creio, esta semana será a melhor semana de minha vida. E assim, meu Deus, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja e eu declaro, o teu milagre está a caminho. O teu testemunho será o próximo. Amém? Amém? Que glória, então, será a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você realmente recebe, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã, então, seis e meia da manhã, estaremos juntos aqui, em jejum, buscando a presença de Deus, iniciando mais uma campanha poderosa. Então, esteja amanhã, seis e meia da manhã, para iniciarmos esta campanha poderosa, que já já você vai ficar sabendo. Tá bom? Você que está aí, podendo vir, venha para o culto, não perca. Daqui um pouquinho, estamos iniciando culto profético, poderoso aqui na Manancial da Graça. Tá bom? Gente, seis e meia da manhã, você que não é inscrito, então se inscreva agora. Basta você clicar aqui embaixo, gratuitamente, é de graça. Você não paga nada, é só clicar em inscrever-se. Depois você clica na imagem do sininho, e depois você clica em todas. Inscrever-se, sininho e todas. Amém? Deixe o seu like, compartilhe essa oração, mande luz para as pessoas, e Deus enviará da sua luz, maravilhosa, sobre a sua vida. Amém? Te vejo então amanhã, seis e meia da manhã. Um beijo para todos, a paz de Cristo. Tchau, tchau.